Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem gente, vamos falar nesse vídeo aqui de paredão e enquete, tá certo galera? Vocês vão saber quem é que está no paredão e como está a enquete, vamos detalhar aqui tudinho para vocês. Antes peço que vocês deixem o seu like também, se inscrevam no canal, sempre falo que mais de 80%, passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então se inscreve logo. Bom, galera é o seguinte, aconteceu ontem no Big Brother Brasil, algo para mexer na casa digamos assim, uma votação aberta para causar polêmica, treta, não foi bem isso que aconteceu, pelo menos até agora não é o que se esperava pelo menos, isso continua meio morno o negócio, apesar de todo mundo ter votado aí, em todo mundo abertamente. Vamos aqui detalhar esses votos. Ariane votou em Rodrigo, Gabi votou em Tereza, Isabela em Darley, Paula votou em Rodrigo, Carol Peixinho em Alain, Alain em Carol Peixinho, Maicon votou em Rodrigo, Rodrigo votou em Paula, Tereza em Rizia, Rizia votou em Tereza. O que aconteceu foi o seguinte, galera, os líderes de Cara, Ilana e Darley votaram em Maicon, eu falei para vocês aqui em um vídeo anterior, há uns dois ou três vídeos atrás, que essa seria a escolha deles, ok? Então o canal novamente acertou, porque já sabíamos disso, Carol Peixinho que ganhou o Anjo da Semana, deu uma unidade para Isabela e dessa forma, Maicon foi para o Paredão, Rodrigo teve três votos e também Tereza, que recebeu dois votos da casa. E agora vamos conferir aqui direto e reto a enquete e vocês vão saber quem será eliminado desses três aí. Em terceiro colocado, temos aí Tereza com apenas 13%, 1,31%, ok? Então Tereza aí está fora dessa eliminação. E aí a galera aqui já estava especulando que quem iria sair seria o Maicon, mas atenção para esses números que não é bem assim o que poderá acontecer, embora até amanhã muita coisa pode sim acontecer e mudar. Maicon tem 38,31%, enquanto o Rodrigo 48,39%. O Maicon realmente está sofrendo batistantes ataques aí na internet por conta de alguns comentários, mas o Rodrigo é tão devagar, mas tão devagar que eu acho que isso está irritando a galera aqui fora e mesmo com o Maicon aí cometendo algumas, digamos, frases infelizes aí, o jeito do Rodrigo aí extremamente devagar acaba aí prevalecendo por enquanto. Vocês concordam que seria isso? A razão do Rodrigo sair? Deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like para o vídeo e se inscreva no canal. Aqui as notícias do Big Brother Brasil 2019, primeira mão no canal Hot Notícias. Deixe o seu like para o vídeo e se inscreva no canal.